Os constantes reajustes no preço da gasolina tem feito muitas pessoas adaptarem o carro para gás. Adaptação com vantagens e desvantagens. Lucas nem lembra mais qual foi o último carro que teve abastecido com gasolina. Isso pela diferença de preço do GNV, gás natural veicular. A diferença é tão gritante que você percebe a todo momento. Na hora de abastecer, em qualquer momento você está percebendo a economia rodando com gás. Diariamente, o automóvel roda 50 quilômetros. Fazendo as contas de quanto gastaria com outro combustível, Lucas não vê desvantagem no investimento. Eu só tenho um arrependimento em relação ao gás, que é não ter colocado antes. Para fazer a instalação do kit gás, o proprietário do veículo deve gastar entre R$ 1.500 a R$ 3.600. Mas os cálculos apontam que a economia pode ser vista dentro de seis meses. Nesse posto, por exemplo, quem abastece com gás, comparado com a gasolina, consegue economizar até 50%. A vantagem é descrita logo na entrada do estabelecimento. Com esse reajuste maior que teve dessa vez, que foi numa proporção bem grande, então eu tenho percebido que alguns clientes têm perguntado bastante sobre o GNV. O reflexo da procura nos postos é visto nas oficinas. Só aqui, o aumento da instalação dos kits foi de 40%. Se eu quisesse estar hoje com nove carros instalando aqui, eu tive que agendar para outra semana, porque eu já não tenho mais condições de atender todo mundo. A conversão pode ser feita em qualquer veículo e demora de um a dois dias, mas deve ser autorizada pelo DETRAN. Além disso, o motorista deve ficar atento a outros detalhes do carro. A parte de ignição, vela, cabo de vela, essas coisas, precisa diminuir um pouco o tempo da troca. Antes de sair de casa e após retornar para casa, um pouco, uns 5 quilômetros, cerca de uns 5 quilômetros na gasolina. Um carro 1.0 consegue rodar 400 quilômetros com apenas 40 reais. Entre vantagens e desvantagens, é importante ressaltar que ele rende mais, é menos poluente, é mais seguro em relação a outros combustíveis, ao perigo de explosão. Em contrapartida, diminui a potência do carro em até 10% e perde espaço no porta-malas. Mas para essa economia não dar dor de cabeça, é essencial que os cilindros sejam certificados pelo Inmetro e a vistoria feita todos os anos.